De todos os clássicos produzidos pro Teatro dos Contos de Fada, eu acho que o que mais se afasta da versão que conhecemos é Aladdin. Gente, sério, eu fiquei em choque. Esse não é um daqueles episódios da minha infância, sabe? Então, tipo, eu não me lembro de ter assistido ele no Teatro dos Contos de Fada. Então eu assisti mesmo, foi pra trazer pra vocês. Eu assisti três vezes pra absorver bem e falar com vocês com propriedade do episódio em si. Talvez por conta disso, eu tenha meio que um afastamento sentimental dele, sabe? Por ele não ter feito parte da minha infância. Ele não me causa nostalgia. Então tem muitos aspectos dos quais eu não consigo passar pano. E que talvez eu passe até inconscientemente pra outros episódios, que no caso são os que eu gosto. Porque eu me lembro de ter assistido eles quando eu era pequeno. Então a minha análise do episódio acabou sendo mais crítica. Unicamente com o olhar que eu tenho hoje. Aí, minha gente, assim. Passo pra não pro CGI ainda, porque quer queira, quer não. É o Teatro dos Contos de Fada e isso pra mim é cinema. E o Chroma aqui também foi bem utilizado. É sempre bem utilizado, eu gosto do recorte que eles fazem. Eles são muito caprichosos. Mas o roteiro... Meu Deus, gente. Eu não sei se a história real do Aladdin é essa, tá? Do conto das mil e uma noites. Eu não sei se é como está aqui no Teatro dos Contos de Fada. Se for, eu vou ter que defender a Disney com unhas e dentes e dizer que eles fizeram um belíssimo trabalho. Porque esse Aladdin aqui, gente, pra mim não faz o menor sentido em vários momentos. E vocês vão ver por quê. Se ajeita aí que hoje é Teatro dos Contos de Fada. Hoje é Aladdin. Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. Apesar do roteiro desse episódio ter muitos furos, eu tenho que admitir que os cenários e figurinos são dos mais lindos que eu já vi até hoje. Até hoje, nesses episódios que a gente correu aqui, foram os mais lindos. Eles não pouparam, fizeram acontecer. As ruas ficaram incríveis. O palácio ficou incrível. A sala do Sultão. A sala da Lâmpada Maravilhosa. O quarto do Aladdin. Até a casa dele, que é um cenário um pouco mais pobre. Gente, são cenários físicos e muito bem feitos. Não é uma ambientação daquelas que dá aconchego. Não é. Mas passa a vibe certa pra gente. Agora o roteiro. Como eu já comentei. Eu tô comentando bastante com vocês pra já preparar. Porque olha, vocês vão ver a bagunça que é escrever de qualquer jeito. Não sei se é o verdadeiro, gente. Me perdoem se é o verdadeiro. Mas pra mim, eles escreveram meio de qualquer jeito isso aqui. Sabe quando convém? Assim, precisamos disso. Aí convém esquecer isso aqui, porque a gente precisa disso aqui. Vocês vão ver. Bora lá. O episódio abre mostrando pra gente agraba. Não fala que é agraba, mas a gente pensa que é agraba por causa do Aladdin, né? Meio que são aquelas ruas ali do Oriente Médio e tal. E vocês já podem ver a grandiosidade da produção. Vocês já podem ver a grandiosidade dos cenários. E, gente, eu acho que até hoje, nunca um teatro dos contos de fada teve tantos figurantes quanto o Aladdin. Vocês vão ver que tem momentos em que isso aí tá cheio de gente. E eu achei incrível, porque todos os vestidos a caráter, sabe? Inclusive, como eu comentei, as roupas, os cenários desse episódio são realmente muito legais. E nós conhecemos o Aladdin, que é tido aqui como um preguiçoso. Que é tido como um cara que não faz nada, sabe? Fica só de vadiagem o dia inteiro. Eu lembro que no clássico, né? O Aladdin, ele não é assim. Ele é tipo como se fosse um Robin Hood, né? Ele rouba dos comerciantes, dá pras crianças com fome, né? Ele é meio que um ladrão. Mas aqui ele é realmente, assim, literalmente um vagabundo que não faz nada. Eu achei impressionante. E aí ele tá ali jogando uma bolinha de gude com os amigos dele. Até que uma das bolinhas vai parar no pé de um cara que tá procurando o Aladdin. A gente já percebe que esse aí é o vilão, né? Tá com um jeitão de vilão. Ele se destaca das demais pessoas ali da rua. Talvez você possa me ajudar. Estou à procura de um jovem chamado Aladdin. E ele fala que tá procurando o Aladdin. O Aladdin faz uma média, né? Falabessa, mas por quê? O que ele fez? Ele fala, não, nada. É porque eu quero dar alguma coisa pra ele e tal. Ele fala, ah, então sou eu. Aladdin sou eu. E, gente, o Aladdin, ele não parece o Felipe Prior? Do Big Brother. Gente, depois que eu concluí que pra mim ele pareceu o Prior, eu não consegui mais ver ele. Eu só vi o Prior o episódio inteiro. Bom, ele se apresenta como tio do Aladdin. Aí o Aladdin fala, mas eu não tô sabendo com o meu pai. Sou seu tio que partiu há muito tempo. Impossível, eu não tenho tio. Ele fala, é, eu vim ver seu pai porque eu soube que ele faleceu. Aí ele fala, mas ele faleceu faz muitos anos. Ele fala, pois é, olha, a notícia é lenta, né? A notícia chega devagar nos lugares. Mas eu vim aqui porque eu quero conversar com você, com a sua mãe e tal. Gente, ele não convence o Aladdin, tá? Que ele é tio do Aladdin. Mas o Aladdin leva ele pra casa. Doido, doido. Gente, isso não existe. Chega em casa, fala pra mãe dele, fala, mãe, ó, isso aqui é meu tio. Aí a mãe dele olha e fala, ué, mas nunca soube seu pai, nunca falou que tinha irmão. Aí ele joga um migué, fala assim que os dois não se davam bem, por isso que eles não falavam um do outro. Aí a mulher, ah, ah, não sei, ela ainda fica desconfiada. Só que aí ele trouxe um banquete, porque ele tem dinheiro. Então ele faz um banquete lá. Logo que ele faz o banquete, Bi, o Aladdin e a mãe dele, ó, você é da família, você é titio mesmo. Qual que é seu nome? Titio. E, gente, ele faz o cara, gente boa. Ele come ali com os dois. No outro dia ele leva o Aladdin pra comprar umas roupas novas. Fala assim, cara, eu vim melhorar a vida de vocês. Aí ele promete pro Aladdin que ele vai abrir um comércio pro Aladdin, de alguma coisa. E aí ele fala, vamos lá procurar um lugar pra abrir o seu comércio. Ele vai pro deserto. Aí aparece do deserto do nada. O Aladdin fala assim, ué, mas é aqui no deserto, será? Eu acho que aqui não é um bom ponto pra gente abrir um comércio, né? Aí ele fala bem assim, não, eu vim aqui fazer uma coisa. Pera aí que a gente vai fazer uma coisa. Ele fala umas palavras mágicas, abre um buraco na areia do nada e fala pro Aladdin, pula lá dentro e pega um negócio que tem lá dentro pra mim. O Aladdin fala, tá doido? Eu não vou pular não. Gente, quando o Aladdin fala eu não vou pular, ele muda da água pro vinho. Vai fazer o que eu andar. Entre por este buraco na caverna que aí está. Eu vim pra cá, amiga, com outro pensamento. Bom, basicamente ele explica o caminho pro Aladdin fazer pra encontrar a lâmpada maravilhosa lá dentro, que é esse papel no casero do Jafar, né? Que era alguém que trabalhava com sultão e tal. Aqui não tem nada disso. Inclusive, gente, o Teatro dos Contos de Fada foi produzido muito antes de Aladdin, da Disney. E tenho pra mim que talvez, se o Teatro dos Contos de Fada viesse depois de Aladdin, talvez eles mudassem algumas coisinhas. Ele explica pro Aladdin aonde que tá a lâmpada e obriga o Aladdin a descer. O Aladdin tá com medo, porque ele fala assim, não, mano, eu não sei o que que tem aí embaixo, tipo, tá louco? Ele dá um anel pro Aladdin e fala, ó, esse anel vai te proteger. E empurra o Aladdin lá embaixo. A ambientação lá embaixo é legal, eu gosto. Como eu sempre digo pra vocês, o recorte do chroma key é incrível. Mesmo os que quando o Aladdin ele vai tá pra trás da imagem, sabe? Porque, gente, chroma key é assim, é uma imagem chapada no fundo verde. Tudo que é verde vai ser substituído. Então, pro Aladdin passar atrás dessas colunas, por exemplo, teria que ter colunas verdes aqui na frente do ator. E as colunas estão estrategicamente colocadas ali, de uma maneira incrível. Eu achei, assim, maravilhoso esse episódio. A direção dele é muito boa. A sala da lâmpada também eu acho muito legal visualmente, muito legal. Porque, apesar de eu nunca ter assistido Aladdin, essa imagem dessa parede azul com esses bichos e o Aladdin saindo, eu me lembro dessa imagem. Ela permeia, assim, a minha memória. Ele pega a lâmpada e a lâmpada, ela fica uma mão, assim, fica segurando a lâmpada, sabe? Eu gostei, porque eu acho que eles pensaram, assim, de que maneira que a gente vai poder deixar o negócio mais místico, né? Então, assim, ao invés de ter uma coluna ali toda, né, babadeirona, assim, com a coisa em cima, é a mão de alguém. Então, tipo, pra mim me passa a impressão de que, assim, olha, tá vivo, tá? Isso aqui tá vivo, tá segurando a lâmpada, mas tá vivo. Ele tira a lâmpada, o bicho grita, começa aquele auê, né, que todo mundo sabe que tem que rolar ali na Caverna das Maravilhas. E ele corre pra sair. E aí começa as incoerências pesadas do roteiro pra fazer a história acontecer. Porque o Aladdin, ele sai correndo. E ele pede ajuda pro cara pra ele subir. Aí o cara fala, dá a lâmpada primeiro, depois eu te ajudo a subir. Aí ele fala, não, me ajuda a subir porque a lâmpada tá aqui. Encontrou a lâmpada? Sim, encontrei, mas me ajude a sair daqui. Antes, me entregue a lâmpada, para maior segurança. Ela está bem segura, pode acreditar, mas me ajude a sair. O cara fala, não, me dá a lâmpada. Ele fala, eu não vou dar. Gente, o cara fica nervoso. Aí ele fala bem assim, quando eu perco a paciência, é difícil encontrá-la. Aí, tipo, simplesmente ele tranca o Aladdin lá dentro. Ele fecha a passagem com o Aladdin lá dentro. Ele próprio fecha. Perdi a paciência. E quando eu perco a paciência, não há meio de reencontrá-la. E fico furioso para sempre. Ah! Beleza. O Aladdin tá preso lá dentro, lá embaixo. É muito engraçado porque esse episódio, ele tem uns tons de humor, assim, interessantes. Então, o Aladdin, ele tá na posição, assim, tipo, triste, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E tem uma caveira de frente para ele, na mesma posição, para dizer que, tipo, o cara morreu ali também. Nessa posição que ele tá, ele acaba esfregando o anel que o bruxo deu para ele. Ele acaba esfregando esse anel e aparece um gênio. Saúde, amigo. Misericórdia. Sim. O gênio aqui não é unicamente o da lâmpada, tá? Existe o gênio do anel também. Ele fala que ele quer sair, porque o gênio fala bem assim, eu realizo o desejo que você quiser. Ele fala, eu quero é sair daqui, né? Aí, do nada, ele tá fora. E assim, aí, ele não volta a olhar para esse anel. A, tipo, falar bem assim, meu Deus, tem um gênio aqui nesse anel, assim, tem alguma coisa aqui. Não. Ele ignora o fato de que, com o anel, ele invocou um gênio e esse gênio realizou um desejo dele. Ele ignora, tá? Ele ignora a existência desse anel no dedo dele. O Aladim chega em casa, conta para a mãe dele o que foi que aconteceu. A mãe dele vira para ele e fala bem assim, Aladim, tô achando que aquele cara não é seu tio. Ah, minha senhora, sério. Aladim, eu desconfio que aquele homem não é seu tio. Fala, não me diga. Essa mãe também é um ícone, viu? Não, ela não é um ícone, ela é chata. Eu acho ela chata. O Aladim fala bem assim, cara, pelo menos eu fiquei com essa lâmpada, vou tentar vender ela na mesquita e conseguir algum dinheiro. É na mesquita? É ali nas ruas, ali, né, Diagra? Ele vai e esfrega a lâmpada para limpar, porque ele fala que tá muito empoeirada, né? O gênio sai. Gente, juro, o gênio, tipo... Ai, me desculpa você que é fã desse episódio, se estiver assistindo. Nunca vi ninguém me pedindo o episódio do Aladim aqui, tá? Então, não sei se esse episódio tem fãs. O gênio, para mim, ele é o pior personagem de todo esse conto. Sou o gênio da lâmpada e estou preso aí dentro há milhares de anos, o que me tornou um gênio muito mal-humorado. Foda-se, c***. Sério. Eu não sei como eu teria esse conto se eu tivesse assistido ele desde pequeno. Como que a nostalgia ia moldar a minha ideia sobre esses personagens. Mas aqui, agora, assistindo friamente... Gente, ele é muito chato. Ele ri de umas coisas que não tem graça. Ele fala coisas e ri. Mas são coisas que não são engraçadas. Ele só ri porque... Eu não sei. O diretor achou que seria muito incrível, talvez, esse personagem ser desse jeito. Talvez ele achou que o pessoal ia se identificar, ia gostar, ia dar risada com ele. Então, tipo, aquela vibe gostosa que o gênio do Aladdin tem, esse aqui ele é péssimo. E como eu já disse, tá, gente? Vou voltar a dizer. Eu não sei se no clássico original, no conto das Mil e Uma Noites, o gênio é assim também. Mas se ele for, volto a comentar também. A Disney fez um ótimo trabalho. No que se diz fazer a gente gostar dos personagens, tá? Eu sei que Aladdin é meio problemático ali, né? Eles construíram uma coisa meio problemática ali por conta da cultura a qual eles abordaram. Mas como enredo, gente, gosto muito de Aladdin. E, tipo, a primeira coisa que o gênio fala pra ele é como é que você quer que eu te mate. Olha que loucura. E é um cara assustador, sabe? Tipo, todas as cenas que ele aparece, ele é assustador. A maquiagem dele é esquisita. Os dentes dele, que parece que tem um grills nos dentes dele. Sabe aqueles diamantes que o povo põe no dente? Aí o Aladdin fala que tá com fome, pede comida. Ele desdenha do pedido do Aladdin. Mano, eu fiz um pedido. Eu não pedi tua opinião. Porque eu já ia ficar pensando assim, ah, ele vai julgar meus pedidos. Ruim, né? Porque a gente quer pedir sem ver a quente. Tem coisa que a gente, às vezes, quer pedir pra um gênio da lâmpada, que são coisas condenáveis. E aí o que acontece? Logo que o gênio apareceu, a mãe dele desmaiou. De medo. Quando ela acorda, o Aladdin tá conversando com ela sobre o gênio. E explica que ele é um gênio da lâmpada, que ele realiza desejos e tal. Olha a resposta da mãe dele. Mas mamãe, é uma lâmpada mágica com um gênio de verdade. Aqui não parece mais um pesadelo? Deixe-me ficar com a lâmpada. Não! Gente, me fala se isso tem algum sentido. Me fala se isso faz sentido. Ela não pensa em nada. Ela não pensa em nenhuma melhoria. Melhoria pra casa, melhoria pra vida dela. Não, fala sério. Eu, eu... Aí, nesse ponto, eu falei, tá. Deixa eu me desligar e só assistir. Desligar de tudo e só assistir. Porque é legal. Visualmente é bacana, né? Teatro dos contos de fada. Mas o roteiro... O Aladdin tá dando uma volta lá na rua. E anunciam que a princesa Sabrina, tá? Porque é o nome da princesa lá do Sultão. Ela vai na casa de banho. Então todo mundo tem que sair da rua. E ninguém tem permissão pra olhar pra ela. Ninguém na rua. Fechem as janelas. A princesa Sabrina vai à casa de banho. Maravilhosa. Ela aluga o espaço todo. Ela desce, sobe pra ir na casa de banho. O Aladdin tá escondido num jarro. Ele abre o jarro pra olhar pra ela. E ela olha pro Aladdin. Eu pensei, gente... Como é que eles dois tão se olhando desse jeito? E ninguém percebeu que tem alguém no jarro. Ninguém percebeu que ela parou do nada e olhou pro jarro. O fato é que uma olhada e ele volta pra casa desse jeito aqui, ó. Mamãe! Mamãe! Eu estou apaixonado. Quero me casar. Meu Deus. Gente, completamente apaixonado. Ele tá louco pela princesa. E ele quer casar porque ele olhou pra ela. A gente sabe que o Teatro dos Contos de Fada, ele não tem muito tempo pra desenvolver, né? As tramas, as histórias e tal. Então a gente passa pano, né? Beleza. Ele tem que se apaixonar imediatamente. Ok. Beleza. Ele pede pra mãe dele lá avisar o Sultão que ele vai se casar com a filha dele. E aí ele dá duas joias que ele pegou lá na caverna, tá? Quando ele chega na caverna tem duas árvores. E ele pega dois frutos dessas árvores e esses frutos se tornam joias. Ele pega essas duas joias, manda, enrolada num guardanapo, fala pra mãe dele. Dá pro Sultão e fala, ó. Isso é um presente pra você e pra dizer que eu vou pedir sua filha em casamento. A mãe dele acha meio doideira porque o Aladdin é ninguém e o Sultão é o Sultão. Tipo, Aladdin, ele não vai dar a mão da filha dele pra você, né? Mas ela vai. O cenário da Sala do Sultão é incrível, tá? Mas é um circo. O Sultão, ele é completamente sem noção. Ele é apaixonado por objetos. Por coisas que tomem a atenção dele. Ele adora perder a atenção vendo coisas. A mãe do Aladdin chega, entrega pra ele os diamantes e fala, olha. O meu filho vai se casar com a sua filha, tá? Ele pediu pra eu vir pedir a mão da sua filha, me avisar você se tá tudo bem. O Sultão olha aquelas joias e fala, nossa, mas com joias assim ele será um ótimo marido. Beleza, vamos fechar. E aí tem um cara do lado do Sultão, um cara gato, viu? Fiquei apaixonado por ele, tá? No pé que eu não gostei do gênio, esse cara aqui eu falei, gente, eu caso com ele. É o grão vizir. E ele é que quer casar com a filha do Sultão. Então na hora ele já fala pro Sultão assim, Sultão, nada a ver. Nada a ver porque eu tô aqui e eu quero casar com a sua filha. E vai ser babado o nosso casamento. A outro pretendente é a mão da princesa aqui no palácio que sem dúvida alguma vale mais. Que isso? Ui, ai que maravilhado. No outro dia, lá nas ruas, tá todo mundo comemorando, tá uma coisa maravilhosa. O Aladdin pergunta o que tá acontecendo e um figurante fala pra ele, a princesa vai se casar. O Sultão deu a mão dela e ela vai se casar. Aí o Aladdin fala, meu Deus, e vai ser comigo e tal. E ele fala, não, com o grão vizir. Que é o cara que tá lá. O Aladdin fica louco quando ele sabe que não é com ele que a princesa vai casar. Ele fala, ah, não aceito, não aceito. Dentro de casa, o Aladdin convoca o gênio. Gente, que cara chato. Ele fala duas palavras e ri, duas palavras e ri. E tipo, pra mim, é insuportável lidar com esse personagem, gente. Mas quem não sabe não manda nada. Ele, então, fala pro gênio, traga a princesa aqui, porque eu quero falar com ela. E dê um jeito no grão vizir. Tipo assim, manda ele pra algum lugar bem longe, pra eu poder ter esse tempo com a princesa aqui em paz. Pode ser? Beleza, feito. Do nada, a princesa aparece deitada lá no quarto dele. E a gente vê que o grão vizir, ele começa a azucrinar a cabeça do grão vizir. Fazendo o cara ter uns pesadelos esquisitos e ele fica correndo assim do nada. Aqui, eu achei meio duvidoso os efeitos. Mas beleza, efetivo. Gente, ela acorda no quarto do Aladdin e tipo, nada, tá? Ela não acorda desesperada, levanta e fala, o que é que tá acontecendo? Por que eu tô aqui? Não. Ela acorda, tranquila, ela ri, olha pra Aladdin e fala, eu me lembro de você. Gente, sério. Sério, galera, ela não liga. Ela tá, tipo, tranquila, tô aqui. Tranquilo, acordei em algum lugar que eu não sei onde que é, tranquilo. Lembro de você. Verdade? Verdade, do dia em que estive na casa de banhos. Eles conversam e o Aladdin fala, meu Deus, eu preciso te devolver pro seu quarto, mas eu não sei como. Hum, quem na dúvida, se o Aladdin tá dando truque pra ficar com ela mais um tempo? Ou se realmente ele não sabe como? Como é que você trouxe ela? Mas beleza, a história fala que eles passaram a noite inteira ali conversando, dando risada, se gostando, se querendo um com o outro. No outro dia, o Sutão, ele acha que tudo que aconteceu foi um mal presságio. Porque o grão-vizir vem falar o que aconteceu e a Jasmine, a Jasmine. A Sabrina também vem falar o que foi que aconteceu. E ele fala bem assim, ó, isso tá com cara de mal presságio, isso aqui tá com cara de coisa esquisita. Vamos cancelar esse casamento porque não se brinca com mal presságio. O início ele tem razão, hein? Ah, enquanto isso, lembra o doido lá, o bruxo? Pois é, ele tá enlouquecido falando bem assim, ai, eu tenho que tentar outro jeito de encontrar. Nunca fica explicado, tá? Por que que ele procurou o Aladim, se o Aladim era um jovem de bom coração, nada disso fica explicado. Ele simplesmente chegou lá na rua do Aladim e falou bem assim, quem é o Aladim? E ele fala, eu preciso encontrar um novo jeito, como que eu vou encontrar? E ele fala com uma caveira, a caveira fala com ele. A caveira fala, meu amor, o Aladim, ele escapou de lá de dentro com a lâmpada. Não adianta você tentar abrir pra pegar a lâmpada, que ela não tá mais lá dentro. E ele fala, como é que é? Ele fica puto da vida. Como é que é? Ele não morreu? Pois eu vou encontrar ele, ele vai desejar ter morrido. Do nada. Ele fica com ódio do Aladim. Ódio gratuito do cara, ao invés de pensar, ah, se ele saiu de lá com a lâmpada, vou atrás da lâmpada, vou roubar a lâmpada pra mim. Não, eu vou matar o Aladim. Reprendi em nome de Jesus. O Aladim, enquanto isso, finalmente encontra o Sutão. O Sutão fala, é, tá esquisito esse menino. Aí ele pensa numa coisa assim, que o Aladim não vai conseguir realizar pra que ele não tenha a mão da filha dele. Ele fala assim, eu quero que você me traga uma engenhoca, alguma coisa que, nossa, roube demais a minha atenção, mas tem que roubar demais. Tem que ser uma coisa assim, meu Deus, escalavradora. O Aladim fala, não, tranquilo. Você quer uma engenhoca que te roube a atenção, que fica ali de entretendo? Show. Ele sai. Aí o grão-vizir fala, ah, ele nunca mais vai voltar. Esse grão-vizir, ele é, ele é, eu gostei do grão-vizir, enfim. O Aladim nunca mais vai voltar. O Aladim encontra com o gênio. E o gênio, ele começa a falar bem assim, o que é que você quer? Você quer todo o ouro do mundo? Você quer? E o gênio, ele corta, ele é meio faustão, sabe? Ele corta o Aladim enquanto o Aladim tá falando. O Aladim fala, meu, para, deixa eu falar, pelo amor de Deus. Ele descreve uma caixa, que quando o sultão abrir, vai ter bonequinhos ali, se movimentando, falando. E essa caixa tem que ter som e imagem. E eu pensei, ah, o Aladim inventou a televisão. É claro. E o sultão acha o máximo, tá? O sultão adora. Ele fala, cara, isso aqui tá demais. Vai casar com a minha filha, maravilhoso. Provou que pode ser um genro maravilhoso. Pode casar com a minha filha. Quer dizer, tudo certo, vão casar. O Aladim chama o gênio lá na casa dele e fala bem assim, mano, ó, pensei numa torre aqui, incrível. Ele chama de castelo, mas é só uma torre, gente, que ele vai construir ali nos terrenos do sultão. Aí ele mostra pro gênio e fala bem assim, ó, vai ser assim. Você dá o nome nessa torre que vai ser tudo. Beleza? Beleza. Ele constrói a torre. O sultão fica em choque. Ele vira pro Aladim e fala bem assim, nossa, que incrível. Como que você construiu em dois dias essa torre? Aí o Aladim fala, né, que os meus trabalhadores, eles são assim. No primeiro dia eles fizeram o corpo, no segundo eles rebocaram e entregaram pra mim. Eu não confio, tá? Se fosse real, eu não ia confiar subir nessa torre. Mas ele leva a Jasmine lá pra torre, mostra, né, porque vai ser o quarto deles e tal. Eles vão ter ali um momento só deles. Aí a história conta que o Aladim, ele virou um homem do povo, assim, um homem legal, que ele andava lá pelas ruas jogando ouro pro pessoal, sabe? O pessoal, tipo, uau. Legal, né, da parte do Aladim. Tipo, ele nunca esqueceu as raízes dele. E nisso a gente vê o velho feiticeiro, com ódio, olhando assim, com ódio, com ódio, com o Aladim, tá maravilhoso. Aí ele tem uma ideia genial. Ele se veste de vendedor ambulante de lâmpada. Ele pega lâmpadas velhas e troca por lâmpadas novas. Um plano péssimo, né? Assim, pra mim, eu olhei e falei, bom, isso vai dar certo? Vai, porque se ele tá fazendo isso é porque vai, né? Mas como é que vai dar certo isso aqui? Porque não faz o menor sentido. No entanto, o pessoal começa a tirar barato dele na rua, começa a falar assim, O que você vai fazer com tanta lâmpada velha e tal? Isso que ele pega a lâmpada velha de um cara e ele joga na frente de todo mundo, assim. Ele deixa claro pra todo mundo que ele não tá interessado em lâmpada velha. Beleza, gente. Opa! Opa! Aí chega uma das serviçais lá do Castelo. Ela começa a rir, falando com a Sabrina, falando assim, Ah, isso aqui tem que ter um homem na mesquita que ele troca lâmpadas. Tipo, mano, não acontece nada nessa mesquita, né? Pra esse cara ser um assunto, não acontece nada aqui, né? A senhora não vai acreditar, minha princesa. Há um velho por aí que troca lâmpadas velhas por lâmpadas novas. Parece doido. E você é o quê? Fofoqueira! Aí a Sabrina fala assim, Jura? Então pega aquela lâmpada ali do Aladinho, ó, troca ela pra gente, que essa lâmpada tá velha. Aí eu fiquei pensando assim, essa é a lâmpada do gênio. Por que o Aladinho coloca ela em evidência no canto da sala? Que essa lâmpada, ela tem que andar com o Aladinho aqui, ó, do lado. Porque qualquer coisa que acontecer, meu amor, chama o gênio, pede pro gênio dar um jeito, né? Não. Ele deixa a lâmpada em casa e sai, porque o Aladinho saiu, tá? É dito que o Aladinho, ele saiu, foi cavalgar por aí. A serviçal pega a lâmpada, desce e troca a lâmpada com o feiticeiro, o velho feiticeiro. O velho feiticeiro, na hora, ele fala bem assim, mano, essa é a lâmpada do gênio. Ele invoca o gênio, e aí aqui é maravilhoso, tá? O primeiro pedido dele é pra ele acabar com o Aladinho. Gente, não tem como a gente não pensar que assim, meu amor, agora você tem a lâmpada. Você pode pedir qualquer coisa pra você. O que é que você quer acabar com a vida do cara? Quero que você mande o palácio de Aladinho para o canto mais imundo. Mais quente, mais sujo, mais infestado de baratas de todo o deserto. O Aladinho volta pra casa e percebe que a torre dele não está mais lá. Ele fala, ué, cadê minha casa? Ele entra, fala com o Sultão, pergunta pro Sultão, Sultão viu o que foi que aconteceu? E o Sultão fala, gente, eu não vi. O que aconteceu? Como é que? Eu vou, mas tava ali quase agora. Agora eu pensei, mano, esse Sultão velho, juro. E assim, fora o Sultão, o grão-vizir também que tá ali e não viu nada. Gente, ninguém viu a torre saindo do nada, igual um foguete indo pra algum lugar. Mas show. O Sultão fala, olha, ou você encontra a torre e a minha filha, ou eu vou mandar todos os meus guardas te pegarem e te matarem, tá? Aí o Aladinho fala, não, fique tranquilo. Eu vou encontrar a torre e a sua filha. O Aladinho sai andando sem rumo pelo deserto. Pra encontrar a torre dele em algum lugar. Gente, eu perdi essa torre em algum lugar, não é possível. Quando ele tá quase desistindo, que ele tá ali já cabisbaixo, já tipo, mano, isso não vai dar certo. Ele faz de novo aquele movimento no anel e chama o gênio do anel de novo. E o gênio aparece e fala bem assim, e é o mesmo gênio, tá? É o mesmo cara que faz o gênio do anel, é o cara que faz o gênio da lâmpada. E ele fala assim, ai... E aí ele fala, você tem um pedido, né? E tipo assim, gente, nunca fica estabelecido que ele tem três desejos. Ele tem quantos desejos ele quiser. Quantos ele quiser. Ele fala que ele quer encontrar a Sabrina e a torre dele. E aí o gênio fala, esse tapete sabe o caminho. Sobe nesse tapete que ele vai te levar. Beleza. Não, legal, porque aí é o tapete mágico, né? Que a gente vai conhecer depois na Disney e tal. Tranquilo. Então o tapete já existia já. E também é um personagem incrível, como ele é carismático, né? No clássico da Disney. E aqui, ele leva o Aladdin lá pra torre. E aí, gente, o bruxo marroquino, ele tá tentando seduzir a Jasmine. Quer dizer, eu não entendi. Ele fala pra mandar o Aladdin pro canto mais inóspito do planeta. E de repente, ele tá lá morando com a Jasmine. E a Jasmine, claro. A Jasmine dá uns fechos nele e fala bem assim. Amor, não quero nada com você. Não venha pra cima de mim que eu não quero nada com você. O Aladdin em seguida chega. A Jasmine fica super feliz. Fica todo mundo feliz, né? Ele fala, cadê minha lâmpada? Aí ela tá com o bruxo. Ele não se separa dela, Aladdin. De jeito nenhum. Ele vai, a lâmpada tá ali. Ele vai, a lâmpada tá ali. Aí o Aladdin fala bem assim. Mas eu tenho um plano. Vamos traçar um plano aqui. O meu plano se chama teste de fidelidade. Porque parece um teste de fidelidade. Porque ele bota a Jasmine pra meio que seduzir. Pra dizer que ela tá seduzida por ele. Pelo bruxo marroquino. Aí que essa coisa nesse movimento. Ele tá debaixo das almofadas. Escondido. Ele vai com a mão e pega a lâmpada. E o bruxo não percebe. Quando ele percebe, o Aladdin já tá de pé falando bem assim. É, então quer dizer que você é talarico. Você é talarico mesmo. O bruxo fica sem graça. Ele fala, ô Aladdin. Pô, pera aí. Só um segundo. Vamos conversar. Ele levanta meio que botando a mão ali na lâmpada. Pra pegar a lâmpada. E a lâmpada não tá mais lá. Porque tá na mão do Aladdin já. Ele fica meio sem graça. Ele fala, não, pera aí. Só um segundo. O Aladdin invoca o gênio. E fala pro gênio, some com ele daqui. O gênio, ah, seu desejo é uma ordem. Some com o cara. O cara aparece, sabe aonde? Lá na televisão do Sutão. E aí, tipo, tá rolando meio que o Sutão tá assistindo meio que o Inferno ali na televisão. Porque, tipo, tem uns bichinhos assim, uns diabinhos assim. Ah, fazendo uns bagulho. Ele aparece lá no meio. Os diabinhos começam a espetar ele. Até que é, entendeu? É bonitinho. E o Sutão adora. Ele fala, ah, que legal. A programação. A programação dessa madrugada tá boa. E aí, eu fico pensando, olha, a sua filha sumiu, a torre sumiu, tudo sumiu. Você tá na Sala do Trono assistindo TV? Pelo amor de Deus. O Aladdin pede pro gênio devolver a torre dele lá pro lugar, né? Lá pras terras do Sutão. Enquanto ele e a Jasmine vão de tapete. Porque é aquele momento do tapete, legal. Como eu disse, o Teatro dos Contos de Fada, ele veio antes do clássico da Disney. Então, a gente consegue perceber os elementos que tem aqui e que a Disney transformou de uma maneira fantástica. Tipo, esse voo do tapete é o ponto auge, né? O momento auge do Aladdin no clássico da Disney. É uma loucura. E aí, ele vai com a Jasmine de tapete voador lá pra torre. É dito que depois de uns anos, o Sutão morreu e o Aladdin virou o Sutão ali da região. E ele foi um Sutão maravilhoso. Todo mundo amou ele, porque ele é um cara show de bola. E viveram felizes para sempre. A pergunta é, cadê a mãe do Aladdin? O que é que é feito da mãe do Aladdin? Porque ela desapareceu. E como vocês puderam ver, vários furos de roteiro, várias coisas assim que teriam sido resolvidas facilmente, assim, de pensar que o Aladdin tinha o anel o tempo todo e que ele poderia o tempo todo ter feito pedido pra esse gênio bonzinho do anel e não fez. A gente fica nessa coisa, tipo assim, esse é aquele clássico exemplo de quando assim, gente, não, é que é o roteiro pra história funcionar, acontecer, tem que ser desse jeito. Porque se a gente parar pra pôr algum tipo de coerência aqui, a história não funciona. Como eu comentei pra vocês, Aladdin ele não entra nem no rol dos que eu não gosto, porque eu não lembrava que tinha Aladdin aqui no meio. E aí eu já preciso falar de umas mudanças que eu vou fazer nesse quadro do Teatro dos Contos de Fada. Por quê? Vão ter alguns vídeos do Teatro dos Contos de Fada que eu vou trazer, mas aí eu vou trazer mais de um conto no mesmo vídeo. Porque tem alguns contos que eu sinto que eles não têm história o suficiente pra que o vídeo fique interessante. Pro vídeo ficar interessante, ele vai ficar, tipo, com oito minutos. E aí ele é muito pequenininho. E aí eu pensei, cara, talvez dê pra eu juntar dois clássicos em um vídeo só. E aí fazer um vídeo de, sei lá, vinte minutos, dez minutos de um clássico, dez minutos do outro, sabe? Contando pra vocês. Então, alguns vídeos que virão serão com dois clássicos em um vídeo só. Show de bola? Agora comenta aí o que foi que você achou desse clássico do Aladdin. Como eu comentei pra vocês, eu acho incrível a cenografia, figurinos, eu acho maravilhoso. Mas o roteiro ficou faltando pra mim. O roteiro me pegou um pouco. Comenta aí que eu quero saber o que é que vocês acharam. Espero, obviamente, que vocês tenham gostado de mais um vídeo de hoje, gente. Um beijo! E até o próximo vídeo.